Oi, gente! Boa tarde, meus amores! Bom domingo de Páscoa pra vocês, Feliz Páscoa! A gente deu uma passadinha aqui agora à tarde pra gente fazer um bolinho bem rapidinho pra vocês, aí um bolinho surpresa, já já eu vou falar do que que é. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Tô muito feliz de estar de volta aqui no Grupo da Ale. É um lugar que eu me sinto em casa, que eu me sinto querida. Muita gente me mandou inbox, vocês não têm ideia das mensagens que eu tenho recebido, o pessoal pedindo pra eu voltar, mas eu estava em viagem, estava lá no Rio e voltei, fui pra maternidade, netinho nascendo, correria. Hoje que eu consegui descansar um pouquinho. Como que tá a imagem e o som aí pra vocês? Dá um joinha aí quem já tá online aí com a gente e me falem como que tá o som aí pra vocês e a imagem. Temos quatro pessoas aí com a gente já, que legal. Oi Vivi, tudo bem meu amor? Como que tá a imagem aí pra você, Vivi? Tá legal? Esperar o pessoal ir chegando aí. Entrei um pouquinho antes pra falar oi pra todo mundo. Morrendo de saudade. Saudade de vocês, saudade tá aqui. Prometo que eu vou voltar mais vezes. Oi Carol, bem-vinda, querida. Tá ótima? Ai, que legal. Hoje pelo menos o tempo está nos ajudando, né? Tá um sol lindo aqui em Guarulhos, muito calor. Daqui a pouco estou indo lá pra maternidade pra poder ver meu homenzinho, meu Brian. Vai ficar uns diazinhos internado, ele tá meio dodói, então peço as orações de vocês. Que orem por ele. É o meu mais novo amor da minha vida. Nasceu na quinta-feira, cheguei do Rio, fui correndo pra maternidade. Chalei que ele só ia esperar a vovó chegar. Eu cheguei e ele nasceu. Muito lindo. Vamos esperar as meninas ir entrando aí. Deixa eu ir convidando o pessoal aqui. A Alessandra Torres, esqueci de avisá-la que eu já ia entrar. Mas vamos lá. Esperar o pessoal ir chegando. Oi Isa, feliz Páscoa pra você também, querida. Gente, hoje nós vamos fazer um bolo que eu particularmente sou apaixonada. Estou incluindo esse bolo nas minhas aulas agora. Estarei em Cianorte agora no final de maio no Paraná e a gente vai trazer esse bolo pro pessoal de lá também. É um bolo de fubá com cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada. Show de bola. Maravilhoso esse bolo. Façam aí. Ele é rapidinho de fazer. Façam hoje. Me marquem nas fotos que eu quero ver. Maravilhoso. Oi, Iva. Tudo bem, querida? Oi, Deice. Como que tá a imaginha aí pra você? Tá boa? Quanta gente online já? Meu Deus do céu. Que legal, gente. Obrigada pelo carinho. Queria deixar um beijo aí pras meninas do Rio, né? Estive lá no Rio dois dias aí, segunda e terça. Foi muito bem recebida, assim. Tô morrendo de saudade já do pessoal do Rio. Vou voltar pra lá em julho. A gente só vai definir a data certinha aí o dia, mas em julho estarei de volta no Rio com os meus bolinhos caseiros aí. Todo mundo gosta. É tudo... Eu acho que o pessoal tem gostado pela simplicidade, assim. Como esse bolo que a gente vai fazer agora é bem simples. E o pessoal gosta disso, né? Então, eu falei, eu quero trazer pra vocês hoje também. Meu Deus, quanta gente online. Que legal. Quanto coraçãozinho. Obrigado, gente. Eu fico feliz. Se alguém puder gritar, Alessandra Torres aí, avisar que eu já cheguei. Já estou aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha, alguma dúvida, quiser já ir tirando, que daqui a pouco a minha câmera human toma conta do meu celular aqui pra gente fazer bolo. Tá travando? Ai, meu Deus. A gente desligou a internet da casa inteira aqui hoje só pra ficar legal essa live pra vocês. Oi, Vera. Oi, Cláudia de Mossoró. Beijos pra vocês. Gente, quanta gente do país inteiro. Vou me falando de que lugar que vocês são. De repente eu apareço por aí. Obrigada, Edivânia. Eu falo que eu sou da roça. Eu sou simples. Não sei falar bonito. Não sei fazer coisas lindas. Eu gosto de fazer bolo. Gosto de fazer doce. Estamos aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Gente, que hora que é pra mim, por favor? Vamos começar certinho no horário. Eu entrei um pouquinho antes. Cinco minutinhos aí pras três. Vamos esperar o pessoal ir chegando. pra gente poder fazer o nosso bolinho aí de fubá com brigadeiro de queijo. Vocês vão se apaixonar. Pessoal do Paraná. Gente, eu sou do Paraná, sabia? Muita gente me pergunta de onde eu sou. Eu sou de Londrina. Da região de Londrina, no Paraná. Vou estar lá pertinho. Vamos estar em Cianorte. Vamos lá visitar Paula Mello em Maringá. Vamos visitar o Leandro Paris em Sarandi. Estaremos eu, Alessandra Torres e a Neca de Lacerda numa caravana da gastronomia no Paraná. Lá na escola da Lilian. A gente vai dar umas aulinhas por lá. Beijos, Dalva. Beijo, Aparecida de Itu. Gente, mais de cem pessoas assistindo com a gente. Que legal. Oi, Simone. Feliz Páscoa. Darcy, beijos, amor. Gente, vamos começar a fazer bolo. Esse bolo é super rapidinho. E vocês vão adorar. Eu vou passar a câmera aqui pra minha filha. E aí vocês vão me falando como que tá a imagem pra vocês, tá? Deixa eu só vir virando aqui. Vou deixar a câmera aqui com a Giovana. Se tiver alguma dúvida, a Giovana vai tirando as dúvidas de vocês. Giovana vai me perguntando. Muita gente pergunta da Giovana. Giovana tá ficando famosa. Super tímida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar pra ela, tá? Nosso bolo, a gente vai fazer nessa forma aqui, ó. Essa é a aro 20, tá? Eu já tenho um bolinho pronto, assado ali. Mas lembrando que as nossas receitas você pode fazer pra vender. Então você pode fazer na aro 15 ou na aro 18. Rende dois bolos essa mesma receita. Só você dividir e colocar no bolinho ou na forminha menor. A gente, como a gente tá fazendo pra casa aqui com as minhas formigas, então a gente vai fazer na aro 20. Você pode vender desse tamanho aqui também por 25 reais, tá? E aí depende a sua região, um pouco mais, um pouco menos. Aí você que vê... E depende muito do preço que você tá pagando nos ingredientes aí. Muita gente tem dúvida sobre isso. Quanto cobrar no bolo, né? Então depende o preço que você pagou. Soma tudo. Divide por três. Multiplica por três. Esse é o valor que você vai vender. Aqui eu vendo esse bolo, se fosse desse tamanho aqui pra vender, 25 reais, tá? Vou deixar a forma aqui. Vou pegando os ingredientes. Hoje vai ser tudo no liquidificador. A gente não vai usar bacia, tá bom? É bem facinho, é bem rapidinho, tá? Deixa eu ir pegando os ingredientes aqui, ó. Mostra aqui, Giovana. Três ovos. Deixa aqui pertinho pra gente ir mostrando. Tudo no liquidificador, gente. Três ovos. Uma xícara de óleo. Os ovos em temperatura ambiente sempre, pra facilitar. Oi, Kel. Eu também sou de Guarulhos. Vem aqui comer bolo comigo mais tarde. Eu moro aqui no Soberana. Ó, uma xícara de açúcar. Pessoal que não sabe, pessoal me pergunta de onde eu sou. Eu sou de Guarulhos, gente. Sou uma paranaense que caiu aqui em Guarulhos de quebra... De... Como é que é? De paraquedas. Caiu aqui em Guarulhos, me apaixonei e não quero mais ir embora. Bom, nós temos aqui, ó, o leite, o ovo, tá? Os ovos, o óleo e o açúcar. Nós vamos pôr uma xícara de fubá, tá? Vamos bater um pouquinho, fazer um pouquinho de barulho. Vocês vão ver que esse bolo é bem rapidinho de fazer. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, por causa do barulho. Uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de trigo, tá? Nós vamos pôr tudo aqui para bater. E uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Vamos pôr tudo aqui. Gente, tá pronta a nossa massa. Olha que tudo isso, que facinha. Essa massa, eu falo que ela é abençoada. Ela cresce muito. E agora, ó, só colocar na forma. Nosso forno já tá pré-aquecido, 180 graus. Quando você começar a separar os ingredientes para fazer seu bolo, você já liga o forno, tá? Ele precisa de pelo menos uns 15 minutinhos para chegar na temperatura, tá? E agora nós vamos fazer o brigadeiro de queijo para a gente pôr em cima do bolo. Eu vou já pegar o outro bolo. Vou deixar esse daqui para vocês ir acompanhando. Ó, a gente vai pôr esse para assar e a gente já tem um pronto aqui para vocês. Olha como ele cresce. Ele fica lindo, ele cresce. Esse aqui é a formear o 20 também, tá? Mariane, o leite é uma xícara. Sempre uma xícara de leite, tá? Nós vamos, ó, desenformar. Olha como ele solta o facinho. E vamos pôr no prato aqui, ó. Vou deixar assim para a Giovana mostrar para vocês. E aí nós vamos fazer o nosso brigadeiro de queijo. Deixa eu só pegar minha panelinha. Para a gente pôr aqui no fogão. Giovana, mostra o bolo aqui no forno para eles acompanharem. Enquanto a gente vai preparar o brigadeiro de queijo. Mostra aqui um pouquinho o nosso leite condensado. Gente, ó, nós vamos fazer o brigadeiro de queijo. Esse brigadeiro a gente vai fazer com o leite condensado caseiro. Esse leite condensado eu já dei lá no nosso canal a receita. Para quem quiser acompanhar, é pre-confeiteira. Muita gente me pergunta se ele é bom para fazer brigadeiro. Então a gente vai fazer o de queijo aqui para vocês verem que dá certo. Ele é a partir de leite de caixinha, tá? Então é só você entrar lá no meu canal pre-confeiteira e conferir a receita desse leite condensado. E temos a receita de creme de leite caseiro lá também. Eu quero que vocês acompanhem a consistência dele, ó. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Claro que a gente usa industrializado também. Mas esse aqui é para aqueles dias assim, Ah, eu não tenho. Preciso de leite condensado. Faz esse que você vai se apaixonar, tá? Esse brigadeiro é bem rapidinho de fazer. Vocês vão acompanhar. E é maravilhoso. A gente vai pôr um pacotinho de queijo ralado grosso. Tá? Pode ser de qualquer marca. Um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado grosso. E uma colher de sopa de margarina. Não muito cheia de margarina. Vamos levar no fogo até engrossar. E aí nós vamos pôr um pouquinho de creme de leite. Só para ele dar um caimento bonito no bolo. Aqui é só mexer. Me perdoem minha voz. Hoje eu estou super resfriada. Porque na quarta-feira à noite eu estava vindo embora do rio. E a paranaense nunca tinha ido na praia. E aí fui debaixo de chuva à noite. Conheceu o mar e acabei ficando resfriada. Mas espero que vocês estejam conseguindo compreender. Tá? Então nosso bolo já está assando. 180 graus. Para quem não conseguiu acompanhar a receita do começo. Eu vou colocar lá no meu canal depois. Pri Confeiteira. É só você digitar lá no YouTube que essa receita vai estar lá. Aqui a gente vai mexer. Até ele engrossar. Ele vai ficar bem grossinho. Aí nós vamos pôr um pouquinho de creme de leite. Para poder soltar ele e ele ficar bem fluido. Para a gente pôr no bolo e ficar bonitinho. Enquanto isso eu vou tentar ir respondendo os comentários aqui. Oi, Beth. Boa Páscoa, amor. Saudade de você. Oi, Simone. Beijos, querida. Oi, Gabi. Beijos. Chegou agora, amor? Oi, Lu. Saudade, querida. A Lu Borges acompanhou nosso curso lá no Rio. Saudade, gente. Umas meninas lindas, lindas, lindas. Fiquei apaixonada por essas meninas do Rio. Espero voltar, viu, Lu? Me espera em julho. Eu estou aí, tá? A gente vai ter uma aula prática de bolo confeitado com chantilly lá no Rio. Quero muito levar a Alessandra Torres comigo. A gente vai estar juntas lá no Paraná, lá em Cianorte. Eu, Alessandra Torres e a Neca de Lacerda. Estaremos lá no final de maio com o pessoal lá do Paraná. Espero todos vocês lá também, viu? Beijos, Lu. Ai, que saudade de vocês, gente. Carol, dou curso particular sim. Só me chamar inbox depois que a gente combina. Ou eu vou na sua casa comer bolo com você, ou você vem aqui, tá? Vai ser um prazer. Quem quiser vir aqui na minha casa em Guarulhos comer bolo comigo também é muito bem recebido, tá? Simone, vou ter um curso em São Paulo, dia 3 de maio, lá na Magnífica Confeitaria. Uma aula de bolo de pote. Aí você precisa entrar na página da escola, que é Magnífica Confeitaria, e fazer a sua matrícula, tá bom? Ó, gente, o nosso brigadeiro já tá quase no ponto aqui, ó. Ele é bem rapidinho. O sabor é surpreendente. Sabor bem da roça, assim, esse bolo. É maravilhoso. Eu vou levar ele pra Alessandra Torres. A gente vai se encontrar essa semana. E eu vou levar esse bolinho aqui pra ela. Ó, a gente vai mexendo aqui, até ele pegar o ponto de brigadeiro, e aí nós vamos colocar creme de leite. Deixa eu só pegar ele, porque eu esqueci de pegar. Só ir mexendo aqui rapidinho. Pode ser. Pedindo a ajuda dos meus auxiliares da cozinha aqui, pra gente pegar o de leite, que já tá quase no ponto aqui. E a gente vai colocar a cobertura no bolo. Vocês vão se surpreender. Visualmente ele fica lindo. O sabor é maravilhoso. Vocês vão se surpreender. Façam aí. O pessoal tem muito preconceito com brigadeiro de queijo, porque não conhece o sabor. Gente, ele é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tô apaixonada. Oi, Bianca. Saudade, querida. Gente, ó. Tá chegando quase no ponto, ó. É aquele ponto que solta da panela. Ó, é esse o ponto aqui que a gente quer, ó. Tá? Bem grossinho, ó. E aí nós vamos desligar o fogo e vamos colocar um pouquinho de creme de leite de caixinha. Pode ser qualquer marca. Se for creme de leite em lata, precisa ser sem soro, tá? Só pra ele ficar assim, ó. Bem fluidinho. Pra dar um caimento bonito no bolo. E nós vamos pôr... E eu vou mostrar pra vocês a goiabada também que a gente fez. Olha que lindo isso. Deixa eu só ajeitar aqui pra Giovana não sofrer. Porque a Giovana que vai me ajudar aqui agora. Giovana, mostra o bolo aqui. Vem pra cá. Mostra aqui o bolo. Pessoal, vamos cobrir o bolo? Tá pegando isso aí? O sol não tá atrapalhando? Põe mais pra cá assim, ó. Tá escuro. Um pouquinho. Isso. Perfeito. Gente, aqui eu tenho... Erga um pouquinho a mão. Isso. Sim. A gente tem aqui, ó, goiabada, tá? 400 gramas de goiabada com meia xícara de água. Goiabada picadinha, você leva no fogo até ela derreter. Ela vai ficar assim, ó. Isso aqui vai por cima do nosso brigadeiro de queijo. Então deixa eu só pegar um paninho pra não queimar a mão. E aí a gente vai pôr essa cobertura, esse brigadeiro, aqui em cima, ó. Abaixa um pouquinho aí pro pessoal ir acompanhando o caimento que tem esse brigadeiro. Sim. Vamos colocando aqui em toda a volta do bolo. Esse brigadeiro vai entrar na minha lista aí das aulas de bolo caseiro. A gente vai levar esse bolinho aqui lá pro pessoal de Cianorte, no Paraná. Tô muito ansiosa pra tá lá. Todo mundo sabe que eu amo o meu Paraná. Morro de saudade. Vamos colocando a cobertura assim. Gente, isso aqui que depois quando você prova ele, o fubá, o queijinho, a goiabada junto, é maravilhoso. Faz aí que vai ser sucesso de vendas, depois vocês me contem. Por favor, façam ele aí e me marquem depois, tá? Que eu fico curiosa com os bolinhos que vocês fazem. Bom, colocamos o nosso brigadeiro de queijo. Agora a gente vai colocar a goiabada por cima. Tá? Nossa goiabada aqui, lembrando, ó. 400 gramas de goiabada e meia xícara de água, tá? Põe no fogo. Até ela derreter, vai mexendo. No forno, fogo médio. Até ela derreter completamente. Espera esfriar e coloca aqui no bolo. Você vai surpreender muita gente aí com esse bolo. Gente, isso é show, 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 show. Muito bom. Só ir intercalando assim, ó. Depois eu mostro pra vocês. Faz agora de tarde aí. Ele é bem rapidinho de fazer. 40 minutos ele tá assado. O brigadeiro de queijo vocês acompanharam em tempo real aí. Super facinho de fazer. Bem rapidinho. E quando junta com essa goiabada, gente, maravilhoso. Pra quem não acompanhou a receita aí do começo, se inscreve lá no meu canal, lá, a Pri Confeiteira, lá no YouTube, que essa receita a gente vai colocar ela lá depois, tá? Gente, encerrando aqui o vídeo, a gente já coloca ele lá também. E pra quem quer participar do nosso sorteio da MC Formas no dia 6 de maio, muita gente tá com dúvida. Se inscreve no meu canal, curte a página da MC Formas, no meu Face tem todas as informações. E aí você vai lá na minha página, Dicas da Pri, tem um post oficial lá. Você vai colocar Eu Quero lá pro seu nome pra lista de sorteados, tá? Gente, olha, o nosso bolinho tá pronto. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Olha que lindo que fica. Maravilhoso esse bolinho. Deixa eu virar a câmera aqui. Pra gente conversar um pouquinho. Aí. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Pra vocês verem. Olha que lindo isso, gente. Faz ele aí pra você se apaixonar. Tá? Gente, obrigada. Feliz Páscoa pra vocês. Bom domingo. Agora eu vou me preparar pra ir pra igreja. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que ele me proporcionou essa semana. E façam aí o bolo, depois me mostrem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou ali já publicar o vídeo pra quem não acompanhou do começo. Vocês têm alguma dúvida sobre a receita? Se alguém tiver, é só perguntar, tá? Que daí a gente já vai esperando as dúvidas de todo mundo. Faz sim, Dalva. Faz e me mostra depois, tá? Depois a gente vai fotografar ele bonitinho. E aí vamos pôr aí pra vocês acompanhar a foto dele cortadinho também. Tá? Oi, abençoada. Beijos, querida. Ainda querem ir aí em Salvador, viu? Saudade de vocês. Saudade da gente conversar. Obrigada, Carmen. Obrigada, Cris. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é só me seguir no Face, lá no nosso canal do YouTube. Eu tô sempre, assim, pesquisando receitas facinhas como essa. Super rápidas aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Beijos pra vocês. Lembrem-se sempre. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, viu? Tchau, gente. Até essa... Ó, essa semana eu já volto com outro vídeo pra vocês. A gente vai preparar mais um bolo, tá? Tchau pra vocês. Beijos.